Na Guiné-Bissau, o Sindicato dos Trabalhadores da Comissão Nacional de Eleições vai entregar na próxima semana um pré-aviso de greve ao Governo, a poucos meses das eleições legislativas. O Presidente do Sindicato diz que, na base da reivindicação, estão as melhorias de condições de trabalho e pagamentos de subsídios em atraso. Os funcionários da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau ameaçam paralisar os serviços caso as suas reivindicações não forem atendidas dentro do prazo de 15 dias que foi dado ao Governo. O Governo, até hoje, não deu sinal de algo e nós vamos optar pelo caminho que nos é consignado na lei. O direito à greve e para o efeito. Vamos ter que entregar um pré-aviso de greve na próxima semana, mais tardado, dia 31 de março. Depois do pré-aviso de greve, sairá a data de greve. De acordo com o sindicalista, em causa estão as melhorias das condições de trabalho e pagamento dos subsídios atrasados. Vamos exigir também a efetivação do pessoal. Nós temos lá pessoal contratados que carecem de efetivação. Vamos exigir que o Governo cumpra o que está na lei, dotar a cênia do seu orçamento próprio para o funcionamento. O líder sindical lamentou que a falta de verba esteja a condicionar a campanha de sensibilização cívica dos eleitores. O Governo devia disponibilizar meios adequados para que uma campanha de educação cívica fosse feita não na véspera das eleições, mas sim com 90 dias de antecedência. Neste caso já perdemos alguns dias. Eu acho que era a altura adequada para começar a fazer a campanha de sensibilização. A China doou medicamentos e equipamentos ao laboratório do Hospital Militar da Guiné-Bissau. Trata-se de equipamento que vai permitir menos deslocações aos guineenses para os países vizinhos para realizar exames médicos. O Hospital Militar Sino-Guineense já dispõe de laboratório de amplificação genética e de aparelho de endoscopia digestiva. O funcionamento destes aparelhos vão reduzir as deslocações de guineenses, sobretudo de baixa renda ao vizinho senegal, para a realização de exames. Os aparelhos foram oferecidos pela República Popular da China. O embaixador chinês também entregou monitores de sinais vitais e medicamentos diversos. Novamente temos este aparelho aqui no Hospital Militar, portanto ele é sanitário que estamos de parabéns, graças a este fruto de cooperação. Também, de novo, estamos a ser assistidos num laboratório para estudo de amplificador genético. Isto, para a Guiné-Bissau, é uma novidade importante, visto que há muito tempo não temos assistido para um laboratório. A entrega do nativo marca os 60 anos da presença da China em África. Desde 1976 passaram pelo país, segundo o embaixador da China, 19 equipas médicas e mais de 300 especialistas. Última notícia deste Repórter África. É o final deste Repórter África. Fique bem. Última notícia deste Repórter África.